Entre exército, marinha e aeronáutica existem mais de 2.800 vagas para nível superior, médio e fundamental. Para nível superior, por exemplo, o salário pode chegar a 7.700 reais. Fábio sempre sonhou em servir nas Forças Armadas e hoje é soldado da aeronáutica. Sinto muito realizado, mas quero conquistar muito mais dentro dessa carreira, que é um orgulho para mim e para toda a minha família. A forma de ingresso na Força Aérea Brasileira está estabelecida de acordo com o nível de escolaridade exigido para um concurso, por exemplo. Então, quem tem um nível de escolaridade fundamental, médio ou superior, poderá ingressar na Força Aérea Brasileira por meio de um processo seletivo para se tornar um militar de carreira ou um militar temporário. O soldado ingressa na Força Aérea por meio do serviço militar obrigatório, podendo chegar até a graduação de cabo por meio de um processo seletivo interno. A Força Aérea hoje tem mais de 20 concursos para pessoas entre 14 e 45 anos de idade. E o mesmo vale para quem serve na Marinha do Brasil. A Marinha fornece oportunidades para pessoas de nível fundamental, médio e superior, desde os 15 anos de idade até os 40 anos de idade. Então, existe um leque muito grande de oportunidades para aquele que deseja servir a pátria na Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil sempre foi a minha primeira opção. Eu pretendo chegar a sargento e seguir a carreira de suboficial com esse mesmo foco.